Ok, vou colocar o ecrã. Vou colocar isso para aqui. Isso, para aqui. Isso, para aqui. Bom, o que é que vamos ver hoje? O que é que eu vos pedi para vocês lerem e para nós discutirmos aqui um bocadinho hoje? Bom, hoje vai ser duas coisas. São estes Object Relational Behavior Patterns. Ok? E os Object Relational Meta Data Mapping Patterns. Ok? Vou para já dar-vos uma ideia de em que áreas é cada um deles mais ou menos atua. Claro que estão todos aqui na interface entre a lógica de negócio e o acesso persistente. Neste caso, nos padrões comportamentais de relação objeto relacional, o que nós temos é como é que gerimos a persistência das entidades, ou seja, como é que gerimos a persistência das entidades em memória. E estes padrões tratam problemas como saber que entidades foram alteradas, para depois elas poderem ser escritas no fim, não é? Porque elas são alteradas porque elas são alteradas em memória, não são alteradas em disco. Garantir a unicidade das entidades em memória. E também garantir uma forma económica de apenas trazer para memória as entidades quando eu necessito delas. E estes padrões descrevem esses comportamentos, como é que se implementa e quais é que são os vários problemas que é preciso resolver associados a isso. Depois, existem padrões de metadata que o que está aqui em causa é a utilização de metadados para simplificar todo este processo de conversão. Ou seja, como é que eu uso metadados de forma a poder, por exemplo, ter geração de código. Ou seja, as relações, o mapping entre objetos e relacionais, estão descritos como meta-informação. E isso é, de certa forma, ou é mesmo, o que vocês já fazem quando põem as anotações, não é? Quando vocês põem as anotações numa entidade de domínio, como uma classe, a referir uma tabela, vocês estão a pôr metadados, não é? Para depois esses metadados poderem ser usados na construção de queries, por exemplo. Ou, por exemplo, quando vocês podem escrever uma query, SQL que não é nativo, não é? Por exemplo, isso é um problema que se tem, não é? Que eu acho que já vos mostrei. Que, por exemplo... Quando eu tenho SQL que não é nativo, ou melhor, quando eu tenho SQL nativo, o problema do TRS que não é nativo é que o meu código depende dos nomes, não é? Dos nomes da... Já vos explico isso. É, o meu código depende dos nomes que eu tenho na base de dados. Mas se eu quiser trocar os nomes, então eu tenho que trocar coisas que tenho no meu código. Que, por acaso, quando nós temos código... Ou seja, por exemplo, aqui. Isto está um bocadinho lento. Ok. Por exemplo, se vocês virem aqui nesta query, eu tenho... Selector, strip, font, courses, where, cname... Isto, eu digo ali mesmo que é uma native query, porque está a usar os nomes que eu tenho na base de dados. Não é? E isto faz uma dependência. Se eu quero mudar estes nomes, esta query deixa de funcionar. Tenho de alterar aqui do lado... Do lado do Java, não é? Portanto, do lado dos objetos, tenho de mudar estes nomes. Se eu usar metadados, por exemplo, o que é que eu posso? Em vez de ter aqui courses, mesmo que continue a ter SQL, ou seja, não escondo que estou a usar SQL, embora existam ainda outras formas de mais alto nível para esconder que estamos a usar SQL, eu vou-vos mostrar isso. E que, na realidade, nós não usamos. Resolvemos não usar, mas que são os critérios em JPA. A diferença é que, em vez de usar este nome aqui, eu uso o nome da classe mesmo. Porquê que eu posso usar o nome da classe? Porque tenho metadados que conseguem relacionar o nome desta classe com o nome da tabela. E, portanto, depois, quando isto vai ser mesmo interpretado, eu faço uma primeira parte, depois depende da técnica que eu uso, não é? Eu aqui, pronto, depende da técnica, não sei como é que eles fazem aqui, mas, tipicamente, as duas técnicas, ou é por introspeção de código, ou reflection, reflexão, ou é por geração de código, e eu vou converter, vou transformar, vou transformar para o outro lado. Mas isto cria-me um certo nível de independência. Portanto, a vantagem dos metadados é ter esse nível de independência e, depois, ter uma grande vantagem, não é? Ou seja, a grande vantagem de eu ter metadados é que, depois, posso ter muita geração de código, não é? E posso fazer com que... Ou geração de código, ou código genérico, não é? E posso fazer com que eu, quando codifico deste lado, muitos... Ou seja, posso fazer aquilo que vocês sentem, que é o quê? Que é quando estão a trabalhar com... Quando estão aqui a programar com o JPA, vocês põem aqui umas... Põem aqui um conjunto de anotações. E isto são metadados, não é? Ou seja, estou aqui a pôr um conjunto de metadados e isto serve para gerar código. Ou seja, vocês não têm que fazer... No fundo, não têm que implementar muitos dos padrões que vamos ver hoje e que vimos nos outros dias, não é? Que faz este mapeamento entre os objetos e o relacional. Ok? Portanto, são os dois tipos de coisas que eu quero falar convosco, não é? E que vocês... E que quero até que vocês... Posso mais interagir comigo para me dizer o que... Se têm questões ou não sobre isto. Ok? Quais é que são aqueles que podemos olhar primeiro? Provavelmente podemos olhar aqui para... Os behavioral patterns. Os três padrões que são apresentados nesta área... Portanto, como é que eu gero aqui as entidades de persistência em memória? Como é que eu... São basicamente... Não são basicamente, são mesmo. São unit of work, identity map e lazy load. Eu posso depois já fazer acima um overview rápido de cada um deles. Unit of work corresponde a quê? Corresponde a eu ter uma forma de garantir que sei as alterações que fiz. Ok? E que depois, no fim, eu posso garantir que essas alterações acontecem na base de dados. Isto tem a ver com várias coisas. Ok? Uma delas, em particular, tem a ver com o facto de... Eu não vou ter, por exemplo, uma transação aberta na base de dados. Ok? Porque, repare, o problema que eu tenho aqui é... O que é que eu podia fazer? Quando vocês abriam o serviço... Abriam uma ligação à base de dados, que era uma transação... E enquanto estavam a executar o serviço, essa transação estava aberta. Então, vocês podiam estar sempre a quê? Sempre que alteravam, alteravam na base de dados. Porque se isto abortasse, esta transação que estava na base de dados, abortava. Ok? Ou então, quando terminava o serviço, tipicamente a única coisa que fazia é... Estavam sempre a alterar na base de dados, o que vocês faziam era... Fechavam a transação. Ora, isto não faz muito sentido, ou não funciona bem, porque as transações são relativamente longas. Então, o que vocês, provavelmente, vão fazer é... Vão à base de dados e vão copiar informação, ou seja, vão abrir várias ligações. Sempre precisam de dados. E, no fim, vão verificar o que é que precisam descrever e a qualidade das transações. A forma como verificam a qualidade das transações, depois vamos falar. Mas isto chama-se uma coisa que chama-se Offline Concurrency Control, e que será um dos padrões que iremos dar. Está aqui. Offline Concurrency Patterns. Estes. Ok? Que iremos dar. E que estão relacionados com alguns aspectos depois do que têm a ver com este Unit of Work. Mas, para já, este Unit of Work deve guardar, registrar tudo o que foi alterado. Porquê? Porque foi alterado em memória e vocês ainda não alteraram na base de dados. Ok? E, portanto, precisam saber o que é que foi alterado. Portanto, este Unit of Work, depois eu já lá volto. Este Unit of Work mantém uma lista de objetos afetados por Visa Transaction e coordena a escrita de alterações e a resolução de problemas de concorrência. Ok? Para a resolução de problemas de concorrência, vamos ver coisas específicas. Ok? Eu já voltei a este. Mas isto eu acho que tem a ver também, vocês podem ver isto, com algo que já viram noutras cadeiras, que são os Read Sets e os Write Sets. E última análise. Que é, quando eu estou a interagir, eu quero identificar o conjunto de Reads, de leituras que eu faço, e o conjunto de escritos. Ok? E eu já vos vou falar um bocadinho sobre isso. Ok? Depois, existe o Identity Map. E o Identity Map é um padrão muito simples, que tem a ver com o quê? Se eu fizer duas queries à base de dados, eu posso chegar e faço uma query que é, dar-me todas as pessoas maiores de 50 anos. Ok? E obtenho um conjunto de objetos em memória. Portanto, ou seja, eu faço isso nos tubos e tenho depois um objeto de pessoa para cada um deles. Pensamos que estou a usar, pelo menos, um Active Record ou um Road Data Gateway. Ok? Depois, se eu fizer uma outra query, ainda dentro desta transação, que é tipo, dar-me todas as pessoas do sexo masculino, ele vai-me trazer um conjunto. Pronto, agora, esta query vai-me devolver tuplos que se referem a objetos que já estão em memória. E seria muito confuso eu ter duas cópias do objeto em memória. Então, a única forma de não ter duas cópias do objeto em memória é o quê? É quando trago agora estes objetos, eu vou comparar se eu já os trouxe, se eles já existem. Aqui o Identity Field ajuda muito. São as tais comparações do padrão Identity Field para garantir que são o mesmo. E que é fazer essas comparações também rápidas. Que é para quê? Que é, vou ter de ir à lista destes devolvidos, e para aqueles que eu, de facto, já tenho em memória, eu descardo estes. Porque, provavelmente, imaginem, se eu alterei estes, se eu já alterei estes, eu não quero esta versão que traz, é uma versão mais antiga, porque eu ainda não fiz comito na base de dados. Certo? Portanto, se ainda não fiz comito na base de dados, estes estão alterados, mas só estão alterados em memória. Portanto, se estes só estão alterados em memória, então estes deste lado não interessam. Mas mesmo que estes não tenham os alterados em memória, ter dois indivíduos com a mesma entidade ia ser uma grande confusão, não é? E, tipicamente, eu podia depois, de repente, alterar um pouco nestes, um pouco nestes, e depois quando ia escrever, escrevia quais, não é? Portanto, isto, o Identity Map, é uma forma de eu, basicamente, garantir que, em cada momento, ok? só tenho um objeto em memória. Mas isto é um objeto em memória de quê? Em que contexto é que eu tenho esta... Você tem uma noção de... Em que contexto é que eu tenho esta unicidade dos objetos em memória? É no contexto de quê? De todas as transações que estão a executar na base de dados, no sistema, no servidor, ou não? O que é que vos parece? No contexto de cada transação? Diga, diga. No contexto de cada transação? É no contexto de cada transação. Porque... Ou seja, este Identity Map existe no contexto de cada transação. Porquê? Porque, quer dizer, duas transações podem estar a mexer em duas coisas ao mesmo tempo, mas eu não quero misturar estes updates. No fim, se duas transações estiverem nos seus Identity Maps... Ah, e atenção, aqui a palavra que se usa para referir a esse contexto é session. É uma sessão. Portanto, é na mesma sessão. Portanto, no fundo, é... Às vezes digo, ah, o contexto transacional, não é? O contexto transacional abre uma sessão onde isto está a acontecer. Portanto, o Identity Map está nesse contexto. Pode não estar. Há aqui umas outras situações que podem ser engraçadas para o Identity Map, mas que têm problemas, mas eu tenho duas cópias. E estas duas cópias, agora, tipicamente, eu tenho de... Ou melhor, eu tenho duas cópias, não. Estão em transações diferentes. O que é dizer que depois, quando eu vou escrever, eu posso ter, então, de ir ao Unit of Work e ver se há conflitos de transações. Read, write, etc. Ok. Mas isso é uma cópia que queremos ver depois. Mas é, de facto, num contexto transacional. Ok? Porque eu não quero misturar as alterações que façam um objeto no contexto de uma transação com as alterações que façam ao mesmo objeto num contexto de outra. Se elas estão a acontecer ao mesmo tempo, altero as duas ao mesmo tempo. Depois tenho de usar controle de concorrência. Ok? Este é o Identity Map. E depois, existe um outro, que é o Lazy Load. Que é esta ideia. O que é que está por trás do Lazy Load? O Lazy Load tem muito a ver com o modelo de objetos. E o que está por trás do Lazy Load é que eu não quero trazer todos os objetos explicitamente por queries. Se eu disser, eu quero trazer tudo o que eu quero trazer, eu quero fazer uma query. Bom, então, eu basicamente digo, trago estes dados. Mas não, aquilo que nós fazemos quando começamos a ter o modelo de objetos do nosso lado é... Eu até faço algumas queries, às vezes. Mas depois de fazer a query, eu obtenho um objeto. E depois quero olhar para aquilo que... Ou melhor, transformo os meus tubos em objetos. E eu quero olhar para aqueles objetos como objetos. Ou seja, se este objeto refere a outro, eu não quero agora ir ter de fazer uma query para ir buscar o outro. Eu quero apenas o quê? Diferenciar o ponteiro. Mas eu agora, para diferenciar o ponteiro, tenho de garantir que ao diferenciar o ponteiro, o outro está em memória. Então, o problema é... Reparem, se eu trago um objeto e eu quero diferenciar o ponteiro que o outro lá esteja, o que é que eu tenho de fazer? O outro também tem de vir. Ou seja, na verdade, quando, como resultado de uma query, eu trago este objeto, automaticamente também vem este. Mas se este refere a outro, também vem outro. E vem outro, 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 e facilmente trago a base de dados toda. Então, para não trazer a base de dados toda, eu trago este e trago o quê? Não trago o outro, mas trago algo que me ajuda a que, quando eu necessitar a diferenciar, eu implicitamente faço uma query. Faço queries. E então, o que eu vou fazer é, ao diferenciar este objeto, eu vou buscar outro. E agora, este outro, mais uma vez, o que é que é isto? Ele é carregado de forma lazy, não é? Portanto, é certo? E agora, estou neste... E, portanto, no fundo, o que é que o lazy load faz? O lazy load quase que vai dividir isto em pequenas queries. Portanto, tem a vantagem de quê? De que eu, se estiver a programar dentro do meu modelo de objetos, parece que estou a programar com objetos. Ok? Na realidade, quando eu desfazer o objeto, estou a fazer queries à base de dados para desfazer objetos para memória. Isto é muito simpático, porque, reparem, o que nós estamos a discutir é o desfazamento entre o modelo de objetos e o modelo relacional, que estão desfazados, não é? É isso que a gente está aqui a discutir. Mas, agora, o que eu estou a dizer é que, de alguma forma, eu quero trabalhar como objetos. Porque estava sempre a fazer queries e a trabalhar um bocado na filosofia do relacional. Estava sempre a perguntar, não, eu quero. Eu desfazio. Ele, dentro destes mapeamentos, é que ele sabe que, quando desfazio, tem que ir buscar o objeto. Quais são os problemas associados a isto? Há um problema de desempenho. Porque, na verdade, vocês estão a transformar muitas, muitas queries. Talvez, é por isso que, quanto mais vocês vão para um transaction script, menos lazy load usam. Porquê? Porque querem trazer tudo o que necessitam no início do transaction script. Fazem tudo, escrevem tudo no fim. Porquê? Porque, na verdade, é, sempre que vocês estão a diferenciar, estão a quê? Estão a fazer uma query, estão a fazer uma query. E, portanto, é aquela coisa típica que nós temos, que é, o custo de trazer muitos dados de uma só vez, ou trazer um dado, é quase o mesmo. Portanto, tipicamente, o custo é mais a ação, não é? De trazer, fazer uma query. Neste caso, eu posso estar a fazer centenas de query, que, de outra forma, eu trago tudo de uma só vez. Ok? E, portanto, este é o lazy load. Quais é que são os problemas que isto trata? Há aqui problemas complicados. E que já vamos ver mais em detalhe, mas são problemas como a identidade, não é? Como é que eu faço a gestão da entidade destes objetos, no sentido em que, repare, eu tenho de os representar do lado de cá, mas esta representação do lado de cá é o objeto ou não é o objeto? E um dos problemas mais chatos, quando eu tenho com objetos, é esta questão do que é que são os objetos iniguais. É o equals. De facto, quando eu me meto nisso, é uma grande confusão. Portanto, idealmente, eu gostaria que sempre que eu copio duas referências, eu diga aí a mesma coisa. Ou seja, o que é que eu gostaria? Eu gostaria que, em Java, depois em outras linguagens diferentes, eu comprar dois objetos com igual e igual, ou fazer o equals, devia-me dar sempre o mesmo. Certo? Por exemplo, em string já não é assim. A referência não é o mesmo. Certo? A referência, ou melhor, eu posso ter duas strings iguais com referências diferentes, porque são dois objetos diferentes. Portanto, mas a questão da identidade é sempre, preciso ter cuidado com ela, ok? E é um dos problemas que é tratado aqui, é o problema da identidade. Depois eu já vos vou falar das variações que isto tem. Depois, há os Object Relational Metadata Mapping, ou seja, o Metadata Mapping. E este Metadata Mapping, a forma de olharem para isto é o que eu já vos ensinei, ou o que eu vos dei, sobre reutilização e técnicas de reutilização e, em particular, técnicas, quando eu vos falei de frameworks, quando eu vos falei de como é que se implementa a framework do JUnit, ok? Quando vocês têm isto, é como é que vocês vão fazer mapeamento entre entidades dos dois lados. Às vezes vocês têm aqui um Data Map, em que dizem que têm aqui o nome da classe e o nome da tabela. O nome da coluna e o nome do campo. Esta Meta Informação é usada para quê? Para eu gerar automaticamente estes mappings. No fundo, a ideia é ter código genérico. Há duas soluções. Uma é ter código genérico parametrizado que recebe estes valores. E, portanto, tem um... Por exemplo, naquele exemplo, tem um Identity Map que é... E isso é duas soluções do Identity Map. Tenho o Identity Map que é genérico e que, tipicamente, o que eu recebo é um Identity Map que recebe apenas os nomes em strings e ele, automaticamente, é um Identity Map para qualquer coisa. Ok? E, portanto, eu não preciso ter vários Identity Maps. Ou tenho Identity Maps específicos, em que eles, claramente, é... Eu sou o Identity Map de pessoas. Ok? O outro recebe o quê? Recebe a string do nome de Person, não é? E o ID. Certo? O que é dizer que, ao receber esta string, eu posso agora passar da tabela Person, ou do objeto, depende do que eu estou a trabalhar, ou... De carro, ou de... De cursor, certo? E é sempre o mesmo código. Ok? A outra solução, quando a gente vai agora voltar a falar do Identity Map, é... Não, eu basicamente tenho uma função específica para cada caso. Tenho a vantagem que tenho type checking e as coisas, não é? Ou seja, tenho mesmo o quê? O Identity Map de Person. Que recebe o quê? Só a chave. Certas funções recebem a chave e comparam e vêm... Já existe uma Person com esta chave? Ele devolve uma Person, não é? No Identity Map genérico, o que é que eu pergunto? Existe string Person, chave, e o que é que ele devolve? Se existir, devolve o quê? Um objeto. E depois eu tenho que fazer um cast, não é? Para saber qual é o tipo de... Porque não... Pronto. E as duas soluções são estas, no fundo. Qual é que são as duas soluções? Num caso uso reflexão, em que, no fundo, eu uso estas strings para me referir aos tipos. Ok? E no outro caso, eu tenho geração de código. E o que é que é geração de código? É... Eu uso estes metadados para gerar o todo o Identity Maps que eu tenho. Ou seja, na verdade, em Runtime, ou em Compile Time, em Pre-Compile Time não tenho, mas em Compile Time, vou gerar com estes metadados, tantas funções de Identity Map, quantas as que eu necessito. Uma para cada classe. Mas depois, quando isto vai executar, eu tenho Strongly Type Shaped. Ok? No sentido em que a minha função, findPersonInMap, que dado o ID da Person, devolve esta função, devolve uma Person, não devolve um objeto. Ok? Entretanto, eu garanto, e quando eu vou registar algo lá dentro, eu sei que é do tipo de pessoa. Perceberam isto? Sim. O que eu aqui estou a falar é de diferenças entre interpretado, Statically Type Shaped. Ok? Mas o que eu estou a dizer é, para a mesma meta informação, e é o que ele aqui, é o que ele fala neste padrão, é para a mesma meta informação eu posso gerar código. Portanto, tenho duas soluções para a mesma meta informação. Uma é, tenho entidades genéricas, muito parametrizadas, e parametrizadas por reflexão, no fundo em que a classe vai aparecer lá com uma String, que é o nome da classe, e que tipicamente eu vou ver, vou usar estas funções em muitos contextos. Portanto, só tenho uma função. O problema é, pronto, ok? Nada me garante que... E obriga a maior concordância, porque reparem, eu depois também tenho que ter uma chave. Se for assim, provavelmente a chave tem de ser sempre a mesma, enquanto no outro caso eu até posso ter chaves diferentes. Embora, se calhar aqui, por exemplo, no caso, um identity map, porque eu depois posso customizar cada caso, né? Cada um gera, depois gera os tipos específicos. Portanto, digo qual é a chave. Embora a gente já viu que a gente segue aqui um caminho, ou melhor, estas abordagens de objetos relacionados ao mapping, a gente segue um caminho que, tipicamente, é tudo inteiro, ou longo, ok? Mas é um número, não é? Por causa da rapidez de fazer as contas. Mas existem estas duas abordagens para o metadata mapping e o... Portanto, para o metadata mapping, ok? Para eu vos dar uma ideia de como é que as coisas evoluíram nesta área. Há uns anos atrás, grande parte das coisas eram por reflexão, que são mais lentas. Hoje em dia, a geração de códigos está aí com toda a força, né? Vocês também notam isso. Quando eu vos dei a framework de como é que se implementa o JUnit, eu disse que aquela implementação que eu vos estava a mostrar era na 3.x. E era com reflexão, porque ele ia ver todos os métodos que terminavam em text. E depois, com a string desse método, ia invocá-lo o método dinamicamente por reflexão, né? Hoje em dia, a versão 4, igual já a versão 5 do JUnit, tem a geração de código. Já tem as anotações. As anotações são um mecanismo, na realidade, de geração de código. Ok? E porquê que as coisas evoluíram muito de reflexão para geração de código? Porque é mais rápido, porque é mais type safe, né? Ou seja, a gente consegue fazer mais verificação de tipos e, portanto, tem essas vantagens. Ok? Depois, o outro padrão é o query object, né? E o query object é a ideia de tentar... Ou seja, o que vocês vêm aqui, em todo o código que vocês fizeram, não é? Vocês indo a um sítio onde eles estão muito agarrados ao SQL, que é o quê? É o único sítio que é aqui, não é? Mas se eu quiser mesmo ter objetos, 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 eu posso tentar nem sequer ter isto. E ter construção de queries, objetos queries. E estes objetos queries têm aqui um conjunto de critérios e eu posso fazer congelação de critérios. Ok? Isto que está aqui, hoje em dia, já existe. Se eu vier aqui e fizer GPA Query Criteria... Ok? Aquilo era aquele, mas... Hibernate Query Criteria. Ok? Eu nunca vim ver isto, mas... Vocês podem fazer o quê? Podem definir, estão a ver com esta anotação, where, like, root get, item name, share... Ou seja, o que é que vocês definem aqui primeiro? Chegam aqui e dizem, portanto, hibernate session. Ok. Pronto. Isto é implementação hibernate, mas o hibernate implementa o JPA. Depois... O JPA igual. Depois tem... Criam aqui um Criteria Builder. Vão à ação, criam-se Criteria Builder. Depois vou a este Criteria Builder e crio um query para esta classe. Ok? E tem aqui a classe. Depois vão dizer qual é que é CR from esta classe. Definem a root. E eu tenho aqui um elemento. Isto aqui teria que ver o que é que é isto. Depois, select root. Ok? Mas... Reparem aqui. Depois com este Criteria, select root where... O quê? O que tem aqui? Aqui, no fundo, estamos a ver que o item é greater than... O preço do item é greater than 1000. Ok? Portanto, is null, is like, like... Portanto, e podem conjugar predicados, podem ordenar, têm agregados functions. Ou seja, o que é que eles estão a pôr aqui? O poder do... O poder do... Do... Eu nunca usei isto. Ok? Nunca senti a necessidade, mas... O que é que está a pôr aqui? Por isso é que... É o poder de uma linguagem de query numa visão de objetos. Ok? Qual é a vantagem disto? Há algumas vantagens. Ok? Uma delas é... Estes objetos são mais reutilizáveis. Então, vocês podem reutilizar estes objetos e, portanto, reduzem alguma redundância de código. Há uma outra, que estes critérios podem funcionar, é que... O critério, por vezes, nem precisa fazer a query. Porque esta execução do critério pode procurar se nos identity maps já existe a resposta para algumas destas coisas. E, portanto, já não faz... Porque, repare, o que é que está aqui? Qual é a vantagem disto? A vantagem é que isto... A query não está aqui. Mais uma vez, agora a query vai ser gerada. E, portanto, eu posso ter algum tipo de análise que me decide qual é que vai ser a verdadeira query. E essa análise pode incluir uma análise de quê? De quais são os dados que eu já tenho em memória. Ok? E, portanto, pode ajudar nisso. Pode melhorar a eficiência nisso. Ok? E este é o query... É um objeto, não é? É um objeto que, no fundo, representa... Ah, aqui sempre aquela questão... É tão expressivo. Tem melhor desempenho. O que é que vocês acham? Acham que isto tem melhor desempenho do que as queries diretas na base de dados, ou não? O que é que os parece? O que é que parecia naturalmente? Quer dizer o quê? Que é mais lento? Porque tem mais indireções, não é? Sim. Pode ser compilado? Pode ser que ela... Precisa ser compilado? Bem, isso até pode ser em coco. Portanto, isto também usa metadatos, não é? Ele poderia ser compilado em compile-time, portanto, quando executa já está pré-compilado, etc. No outro caso é uma query. Mas também nada me diz que o indivíduo quando chega aqui... A gente escreveu aqui uma string, mas nada me diz que o JPA não pega nesta string e faz pré-compilação disto e não sei quanto, etc. Até porque ele dá erros. Ele vai nos dar erros antes de execução. Portanto, ele processa esta string e quando a vai executar ela está processada. Mas pronto, eu aqui estou a usar uma coisa que é a própria linguagem. Portanto, aqui eu estou a trabalhar diretamente. E aqui tenho de confiar que quê? Tenho de confiar que este gerador é bom. Certo? E portanto, posso partir do princípio que o outro tem melhor desempenho. Embora também pode haver aqui causas em que não seja assim. Que é, reparem, se eu já tiver muitos dados em memória, aquela coisa em que ele vai verificar se existe em memória, se verifica aqui e não verifica em outro contexto, eu aqui posso estar a fazer coisas mais rápidas porque não estou a buscar a disco. Em particular, o padrão repository é a ideia de eu começar a ter um conjunto de objetos que estão eles todos em memória e eu, com estes critérios, acedo a eles em memória. Ou seja, no fundo, é quase como ter uma base de dados de objetos em memória. Portanto, eu uso também a caráteria de queries, só que eles agora tentam satisfazer tudo isto. No fundo, é como quê? Vocês têm... O que é que vocês têm? Vocês têm o vosso código de objetos e, quando fazem queries, o código de objetos acede à base de dados. O que é que se está a fazer aqui? Não, é ter o código de objetos, têm aqui um layer que é repository, onde há objetos persistentes, ou melhor, onde há objetos em memória, que geram os objetos em memória, e depois está cá em baixo o quê? A base de dados. O que quer dizer que eu venho sempre aqui. E isto aqui funciona quase como se fosse uma caixa de objetos. Ok? Um bocadinho diferente de uma caixa porque... Sim! Ele tem os objetos ali. E, no fundo, ao manter estes objetos aqui... E reparem, isto pode ultrapassar um contexto transacional. Ok? E, portanto, eu posso utilizar os objetos aqui. Portanto, isto vai para além do Identity Map. Ok? E, claro, fica mais eficiente. Claro, depois de gerir este repositório tem as suas coisas. Portanto, objects can be added as they can see... Estou a ver? O repositório é que interage com a base de dados. No fundo, vocês estão... Estão aqui a meter um layer intermédio. Ok? Ok. Perceberam estes padrões? Sim? Bom... Agora, antes de entrarmos... De uma forma mais particular em cada um deles... Têm questões? Têm dúvidas sobre eles? Tem ou não? Não? Eles são um bocadinho tricky, é? Por exemplo... Quando têm Unit of Work... Ok? Há aqui, por exemplo, o problema de quando é que eu registro o objeto. Ou seja, reparem. Por exemplo, uma coisa engraçada. O que é que eu tenho aqui? Tenho objetos novos. Registar objetos novos. Ou seja, reparem. Vocês têm aqui uma coisa que é... Vocês estão a trabalhar em memória e quando fazem New, este objeto não existe na base de dados. Então, também têm de guardar, têm de conseguir interceptar todas as invocações a New. E sempre fazem New de um objeto e têm de metê-lo na Unit of Work. Para quê? Este New vai... Todos os objetos estão em New e depois, no fim, vão se converter em que tipo de operações? Em que tipo de operações é que vão converter? Na base de dados. Um update? Não. Um insert. Ou seja, quando vocês fazem New de um objeto, guardam-no aqui. E quando a transição vai fazer commit, vocês têm de chegar aqui e transformar todos os objetos que aqui estão a New em inserts na base de dados. Ok? O que é que é um objeto dirty? Um objeto dirty é que vocês foram ler o objeto à base de dados, o puseram no como clean, quando o registram no como clean, e quando agora o alteram, dizem que ele está dirty. Porquê? E estes climas não lhes fazem nada. Quando termina a transação, os que estão no clean, não é preciso fazer nada. Porquê? Porque vocês não alteraram. Por acaso, é preciso depois fazer umas coisas, mas... Depois logo vemos. Ok. Por ter a ver depois com o controle de concorrência. Porque depois tem que ver se alguém os alterou. Mas... Ok. Outra transação os alterou. Mas... Eu acho que isto vocês já viram em outras cadeiras. Mas... Os dirty são aqueles que vão ser alterados. Ou seja, corresponde ao quê na base... A cooperação na base de dados. Updates. Um dos updates. Certo? Já os deletes é a mesma coisa. Quando vocês apagam o objeto, vocês têm depois explicitamente... Ou seja, têm de guardar que o objeto foi apagado. Para quê? Para depois no fim da base de dados ser um delete. Ok? Portanto, a questão é como é que eu vou fazer isto? Pronto. E há aqui... E imaginem... Agora, vou-me pôr... Imaginem que vocês não tinham o JPA. E estava a usar só o JDBC ou alguma coisa qualquer. Ou assim, tinham que implementar isto no vosso código. Tinha de registar os objetos se não tocavam, etc. Se queriam fazer as coisas bem. Ok? E agora a questão é... Como é que registram esses objetos? Bom, a maneira mais simples é aquilo que se chama... Color. É o invocador. Ok? É que... Regista. Ou seja, quando vocês vão criar um objeto... Fazem duas coisas. Depois do criar, vocês quê? Registam o que criaram. Ok? Qual é o problema disto? Quem está a programar tem de se lembrar que... Sempre que ao ter um objeto tem de o registar explicitamente. Vai ser uma grande... Foi facilmente um programador esquece de fazer uma coisa dessas. Então é melhor ser o próprio objeto a registar-se. E o que é que é o objeto a registar-se? É, por exemplo, vocês reescreverem cada... Por exemplo, os métodos de set. E quando vocês escrevem no métodos de set, o que é que ele faz? Vai e diz que este objeto está dirty. Ou quando vocês escrevem o métodos de get, dizem que o métodos está clean. Que se ainda não está dirty, não é? Metem como clean. Ok. Qual é que é o problema disto? O problema disto, mais uma vez, é que é preciso ir a todos os objetos... Interceptar os pontos para fazer isto. Onde é que aqui entra a vantagem de geração de código? Se eu tiver geração de código, eu automaticamente vou a todos os sets e get dos meus métodos e instrumento para quê? Quando eu tenho um set e um get, vai à unit of work daquela ação e meto lá os objetos. E altero os objetos em concordância. Ok. Como estão a ver, isto é um aparelho. Há uma outra técnica. Ok. Que é ele funcionar como um controlador. A unit of... Que é o quê? Que é... Vocês só registam os objetos clean. Ok. Ou seja, quando vão, registam os objetos clean. Ou seja, os objetos clean. Certo? E no fim, fazem uma query à base de dados para ver quais é que são os outros. Ou seja, se estas mudaram... Vão... 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 Vão comprar... Vão ir à base de dados para comparar o estado de base de dados com os vossos objetos. E então decidem se eles mudaram ou não. Ok. E escrevem de novo. Eu acho que é assim. Ok. Eu posso... Sim, mas eu creio que é isto. Ou seja, no fundo é o quê? No fundo é o quê? É... Eu não... Para poupar o tempo... A ideia é esta. Para eu poupar o tempo de estar a registá-los, porque há um overhead de registar, eu não registro. A única coisa que eu vou fazer é... A forma que eu sei se eles foram alterados ou não é, tipicamente, ir perguntar, comparar. É comparar com os que eu tenho. É isso. Eu vou buscá-los para leitura. Quando eu os vou ler, eu intercepto para leitura. E fico uma cópia deles. Com a cópia. E agora começo a alterá-los. E no fim comparo. E aqueles que foram... No fundo não estou a fazer o quê? Não estou a fazer as intersecções para as escritas. Ok. Certo? Não estou a registar as escritas. Mas depois compara. Olha, eu li este. Mas este aqui não está. Foi alterado. Ok. Então este é Durky. Ok. Ok. Isto provavelmente funciona bem se eu tiver uma grande quantidade de escritas mais do que leituras. Não é? Porque eu aqui estou a poupar é ter de registar quando eu tenho a escrita. Ok. Pronto. E como vocês estão a ver, isto é relativamente... Pode ser complexo, não é? Mas, se vocês programarem, eu não sei, quando vocês programavam com o PHP, como é que vocês resolviam o caso do objeto de fazer as alterações? Tipicamente é que vocês faziam e escreviam logo de novo na base de dados, ou não? Como é que faziam? Como é que tratavam esta questão da unit of work? Portanto, vocês começavam com o PHP numa página. Iam buscar coisas à base de dados. E depois o que é que faziam? Como é que vocês sabiam as coisas que tinham sido alteradas? Provavelmente usavam mais o meu Visual Transaction Script e vocês sabiam exatamente o que tinham mexido dentro daquele contexto. Provavelmente foi mais assim. Ok. O Identity Map, o Identity Map, não tem assim grandes problemas, acho que os grandes... Problemas não é problemas, grandes variações, não é? As grandes variações associadas ao Identity Map têm basicamente a ver com esta questão se eles são classes genéricas, como eu já vos disse, ou se são custom-made para cada tipo de mapa. Ok? E, portanto, é se eu tenho um Identity Map para toda a sessão, ou não. Há aqui uma outra coisa, que é a possibilidade de eu ter Identity Maps para várias sessões, no caso em que os objetos são imutáveis. Ok? Que é a ideia de que eu souber que o objeto não muda, eu posso ter o Identity Map, posso ter um Identity Map para esse objeto, de forma que uma vez que eu os tenho em memória, eu posso ter sempre em memória. Ok? Reparem, qual é a vantagem desta coisa? Tenho melhor desempenho. Qual é a desvantagem? É difícil fazer este código genérico. Ou seja, se eu tiver geração de código, etc., é difícil a infraestrutura descobrir o que são objetos imutáveis. Mas se vocês estiverem a gerir vocês próprios isto, aí conseguem saber, não é? E podem desenvolver um Identity Map de objetos imutáveis porque vocês sabem que eles são imutáveis. Qual é que seria a forma de resolver isto? Qual é que seria a forma de resolver isto de uma forma que funcionasse, não é? Em que vocês já não sabiam. Quer dizer, não é que sabiam. Em que se adaptava para o código gerado, por exemplo. Era vocês, por exemplo, poderem pôr anotações nas classes, não é? E dizer, esta classe é imutável. Certo? Que é um bocadinho esquisito porque ela tinha de ser criada em algum momento. Mas pronto. Mas era vocês terem de dar alguma informação para dizer, isto é imutável. Por acaso, isso acontece em alguns casos, ok? Esse género de informação. Por acaso, eu nunca experimentei isso. Na Phoenix Framework nós fazíamos isso. Aqui no JPA, mas eu posso sempre dizer se uma transação é só de leitura ou só de escrita. Isso, por acaso, é uma situação engraçada que eu não referi. Mas aqui, eu tenho uma unit of work, não é? Certo? Se eu tiver uma transação só de leitura, eu simplifico muito disto. Se eu explicitamente disser, sou programador, vocês têm aqui transaction, não é? Vocês têm aqui... o intersectional, não é? Se vocês puderem dizer ali, por exemplo, que é só de leitura, ou se eu dizer essa, então dizer assim, à infraestrutura, ao JPA, ao código gerado, eu asseguro que eu nunca vou alterar aqui nada dentro, nenhum objeto mínimo. Se eu disser isto, ele consegue gerar código muito mais otimizado, por exemplo, ao nível do número de vezes que verifica se eu estou a tocar num objeto ou não. Ou seja, dependendo, eu posso até nem ter unit of works. Isso é cinco estrelas. Estão a ver a ideia? Porque o overhead de eu estar aqui a registrar todos os objetos que tocam, ele tipicamente não vai... Se eu tiver a certeza, por exemplo, se eu tiver num sistema, há sistemas em que isso é possível, que transações de leitura nunca abortam, então não precisa ter unit of work. Se eu não, então tenho que registrar apenas os que são lidos. Claro que, se eu tiver aqui a dizer que isto é de leitura, o que é que eu tenho de garantir? Tenho, de alguma forma, dinamicamente ou estaticamente, garantir que se eu tento alterar alguma coisa, isto arrebento, não é? Porque eu não confio só no programador, portanto, no fundo, o que... O que depois existe aqui também tem aqui um... é tríquio. Essa forma de garantir que... Essa forma de eu garantir que isto arrebenta, ok? Deve, de facto, assegurar-me... Ou seja, devo assegurar que não é um overhead maior ir verificar que arrebenta, não é? Não é um overhead maior do que estar a registrar isto. O que quer dizer que a boa forma de eu tentar verificar que este arrebento é estaticamente, não é? Ou seja, por exemplo, se eu conseguir fazer isto através da análise estática de código e o compiler diz logo... Ah, estás a dizer que isto é de leitura, mas tens ainda uma escrita, não é? E o código arrebenta em compile time, ou seja, nenhum erro de compilação. Aí fico no save site, porque não preciso estar a fazer verificações durante o runtime, porque o overhead que eu introduzo é durante o runtime. Portanto, o que aqui tem piada é... Estas coisas, portanto, nada é de borla, não é? E, portanto, eu estou a pôr uma coisa, eu estou a dizer, ok, vamos retirar... Se eu disser que é de leitura, não preciso fazer isto. Agora, como é que eu asseguro que é de leitura, não é? Portanto, é esse tanto que... Portanto, mas estávamos a falar aqui do identity map. Estávamos a falar do identity map. E, portanto, a ideia é quanto é que eu tenho, não é? Se faço verificação, se não faço verificação. Portanto, se tenho verificação de tipos, se não tenho verificação de tipos. Se eu só tenho uma classe genérica, não é? E pronto. Mas a ideia aqui é muito simples, não é? A ideia aqui é, tipicamente, vocês acedem lá. Se não existe, fazem a query e guardam no identity map. E, portanto, para cada sessão, não é? Tirando depois estes casos, daqueles que são só de leitura, que vocês podem tentar dar uma forma de matê-los sem memória, etc. Vocês fazem, garantem que todos os objetos de memória estão ali representados. A boa forma de guardar o identity map é dentro da unit of work, ou seja, é a sessão também. Porque existe um unit of work por sessão. Ok. Depois tem o lazy load. Este é um pouquinho mais esquisito. Mas, a ideia, o grande problema disto é, eu tenho aqui este indivíduo. Como é que este indivíduo, o customer tem orders? Como é que eu carrego, e as orders não estão cá. Só tenho o customer, e a sua lista de orders não está. Como é que eu carrego as orders de forma, apenas quando necessito? A forma mais simples de todas é ter um if. O que é que faz este if? O que faz este if é, quando eu faço o get, vejo se o valor está nulo, ok? Se o valor é nulo, portanto isto equivale ao padrão lazy initialization. É, se o valor está nulo, carrega. Ok? Vai à base de dados. E depois tem que, portanto, estou a ver. E as pessoas já fizeram isso, não é? Esta solução é bastante simples e funciona. Porquê? Porque, reparem, vocês só têm dois tipos de objetos. Só têm os objetos mesmo. A única questão é, vocês têm que instrumentar, têm que alterar todo o código. Mais uma vez, geração de código dá jeito. Todo o código de gets. Para que sempre façam um get, metem lá um if, não é? Vem ver, se vocês fizeram isto à mão, estou a codificar cada um deles, não é? Se não fizerem à mão, se não fizerem à mão, a melhor é, geram código. Normalmente, com aspecto G, etc. Com estas anotações, vocês conseguem meter código antes. Antes, fazer rapping dos métodos e conseguem fazer isso. E, portanto, a segurar que carregam e depois pode estar otimizado. Isto tem que, tem otimizado no sentido de não estar sempre a verificar ou... Mas isto tem aqui um problema, não é? O problema é, se estiver igual a nulo. Mas se for possível ser nulo, não é? Se for possível ser nulo, isto queria dizer que sempre que era nulo, eu ia perguntar à base de dados. A base de dados dizia, não há nada, não é? Então, eu tinha aqui um obredo. Portanto, às vezes tenho de definir um terceiro valor, portanto, isto tem algumas alterações. Mas isto preserva completamente a identidade. Ou seja, todos os objetos que eu tenho em memória, têm, são mesmo eles, não é? O problema disto, o problema disto tem a ver com o quê? Tem a ver com, quer dizer, que esta classe, quando tem uma referência para um objeto, este objeto tem de corresponder a algo que é uma tabela na base de dados. Porque eu conheço a estrutura da base de dados. Ok? Porquê? Porque eu estou a dizer, epá, isto é aqui uma lista de pessoas, não é? E ele tem de saber, então, o que eu tenho de fazer aqui é o código que agora vai buscar a lista de pessoas. Certo? E este código, tipicamente, conhece que existe a estrutura da base de dados. Isso aplica-se bem no Active Record, mas já não se aplica bem como o Data Mapper, se for diferente. Então, as outras soluções começam depois a ser um bocadinho mais complicadas. A primeira é um Virtual Proxy, que é, na realidade, quando vocês carregam este objeto, em vez de guardar em nulo, guardam um Proxy dele. E, ora, este Proxy é quem encapsula o acesso à base de dados. Portanto, este Proxy que está aqui, depende, pode variar a sua implementação, pode variar de acordo com a estrutura da base de dados. E, portanto, este Proxy, quando eu agora acedo ao Proxy, o Proxy é que tem o código para ir à base de dados. Ou seja, o código para ir já não está aqui. A desvantagem disto é que eu agora tenho duas entidades. Ou seja, este Proxy é diferente do objeto real. E tenho um problema de identidade. E, pronto, esta solução tem esse problema. E é um problema complicado. Quando vocês começam a ter Proxys, os Proxys são complicados, porque depois vocês nunca conseguem... Quando depois começam a ter muitos Proxys para os mesmos objetos, e isso tem alguma complicação. O Value Holder, tipicamente é, vocês, em vez de terem um Proxy, na realidade, têm um objeto que devolve o objeto. Ou seja, na realidade, reparem, enquanto com o Proxy, vocês interagem sempre com o Proxy. Vocês têm este aqui, o vosso. Interagem com o Proxy. O Proxy vai buscar o outro. E o Proxy, a interface do Proxy é que se desenvolve isto. No Value Holder, é como se fosse um Proxy, só que agora o Proxy devolve-se o objeto. Na realidade, o que é que ele está a dizer? Vocês, pois, interagem com o objeto. Em vez de interagir com o Value Holder, interagem com o objeto. Portanto, o Value Holder é apenas para quê? Para, no primeiro acesso, ele vos dar aquele código. Tem o problema de que estes Value Holders podem ser baseados genéricos, problemas de tipos aqui, mas neste caso, eu já tenho este, pois, indivíduo que trabalha aqui com o Proxy. E depois, a forma mais transparente é ter um Ghost, em que você tem um objeto, e este objeto, o que é que este objeto tem? Este objeto lá dentro é um objeto incompleto, no fundo. E tem de alguma forma de, quando acedem a um campo, esta técnica obriga a mais geração de código, quando acedem a um campo, ele carrega esse campo sempre que necessitam. E, portanto, no fundo, a ideia é, o que é que acontece neste caso? Vocês têm um objeto, certo? E trazem este objeto para a memória. Este objeto refere a outro. Vocês criam um Ghost do outro. O que é que é o Ghost? É mesmo o objeto. Só que é um objeto. É mesmo o objeto verdadeiro. Só que a única coisa que vocês trazem é o ID. O que dá imenso jeito. Porque registram logo este indivíduo no Identity Map com aquele ID. Certo? E, portanto, podem-lhe passar, podem-lhe usar, ok? Agora, quando eu vou aceder a um campo dele, ele vai-se carregando à medida que eu acedo. E podem definir a forma como carregam. Ok? Portanto, desta forma, é a forma mais completa. Mas a forma de implementar isto é um bocado mais complicada, porque eu agora tenho este problema, que é como é que eu acedo ao campo. Ou seja, como é que, no acesso ao campo, o exemplo que eu lhes dão lá no livro é com o C Sharp. E usam coisas do C Sharp. Claro que se eu tiver geração de código é mais simples. Se neste mapeamento eu tiver geração de código, eu consigo fazer isto de forma mais simples. Mas este, no fundo, é a ideia de ter um objeto incompleto. Ok? A gente está-se à próxima. O teste é às 9h20. Questões. Eu deste falei o suficiente. Vocês que não fizerem perguntas, também, para mim, é mais divertido se vocês fazerem perguntas. Este meta, já vos expliquei bastante sobre isto, sobre esta diferença entre reflexão, geração de código. Vocês veem isto agora, hoje em dia, em todo o lado. E a utilização de metadados é importante. Permite fazer coisas genéricas. No fundo, os metadados são uma forma de criar a interação. É uma forma de criar a ligação fraca entre coisas. Realmente, uma das formas mais avançadas de criar a ligação fraca entre coisas. Porque permite, depois, utilizar as outras técnicas de reflexão e geração de código. Para suportar. Porque, se vocês pensarem, Quando vocês vão indo, Porque aquilo, depois, pode ter necessidade, lá, De... O relógio. Ok? Portanto, vão vendo quando é que está disponível. Mas é 9h20. Se vocês pensarem esta questão dos metadados... Ou seja, como é que eu crio muitas indireções? Como é que crio a ligação fraca? Tenho duas coisas fortemente ligadas. É meter uma no meio. Ok? Qual é que é a vantagem entre metadados? É, se eu tenho estas coisas ligadas, Fortemente ligadas, Eu ponho metadados sobre elas. E, depois, gero uma coisa no meio. Ou uso uma coisa no meio. Portanto, esta capacidade de gerar, E de fazer, por exemplo, Pré-compilação de código, É poderosa. É poderosa. E vocês, hoje em dia, cada vez mais, Podem usar código, Tem que depois não há muito código gerado. Epá, este projeto é um exemplo disto. Vocês, quando têm que fazer estas coisas, Porque há muito código gerado lá no meio. E vocês estão, com as anotações, Estão a meter metadados em todo o vosso código. Estão a meter metadados. Em tudo, em tudo o que é sítio. Ok? O que é que eu tinha aqui mais para vocês? O que é que eu tinha aqui mais? Eu até pensei que esta aula ia ser curta. Este QueryObject, aqui no QueryObject, o que se discute é um bocadinho o quão, esta linguagem, o quão expressiva é. É, pá, mas em vez de uma coisa eu vou estar a implementar a vossa própria linguagem. Outra coisa é, quando começo a usar JPA, Pá, eu não investiguei isto. Como eu vos disse, eu nunca usei isto. Ainda nunca precisei de usar isto. Mas, será que eu, com este grande coisa, consigo fazer tudo num estilo object-like? Consigo fazer tudo, tenho toda a expressividade que tenho do outro lado? Ok? Portanto, há essa questão, não é? Há a questão do desempenho, não é? E acho que é basicamente isto. Não sei se vocês têm alguma pergunta. Esta ideia de eu poder gerar o próprio SQL e, portanto, evita gerar vários Queries SQL, porque se eu tiver Queries SQL espalhadas e não tiver cuidado, o que é que me acontece? O que me acontece é que eu, tipicamente, estou a duplicar código, não é? Não tiver cuidado no sentido de, olha, não reutilizo. Aqui não, aqui. Se eu tenho isto, ele depois é que vai gerar o SQL e, portanto, eu posso reutilizar. Na verdade, estes são os objetos genéricos que eu crio e, depois, eu, lá por trás, no fundo, tenho só as Queries SQL que são necessárias. Ah, e depois, assim, este aqui... Este aqui é, de facto, complicado de implementar, ou seja, este é o repositório, assim, o sonho final do repositório é ter uma base de dados de objetos em memória aqui. No fundo, eu não me preocupo, não é? E olho para isto como uma base de dados de objetos. Se vocês não usarem tecnologia mesmo para dar isto, vocês têm aqui, têm de resolver aqui uma infinidade de problemas relativamente a... até no repositório, porque isto ultrapassa, portanto, ou seja, no fundo, todos os acessos, não é? Na verdade, todos os meus acessos agora é sobre este repositório. Eu quase, por assim dizer, ignoro que há uma base de dados, não é? Portanto, isto esconde-me a base de dados, esconde-me o comportamento da base de dados. E, portanto, eu tenho... faço tudo aqui sobre... em memória. Há uma coisa engraçada acerca disto, eu acho que está quase a começar, que é a mudança de estratégias, ou seja, se eu tiver isto, eu posso facilmente dizer que tenho uma base de dados em memória, tenho uma base de dados persistente, e no fundo... No fundo, é ter ali uma indireção, por exemplo, para testes, dá jeito. Dá jeito de ter um tipo diferente para testes. É ver, depois, esta tecnologia que a gente está a usar mistura estas coisas todas, não é? Então, vocês hoje em dia também chegam lá e dizem... Para testes, quando corremos testes, não estamos a correr na base de dados propriamente dita. Bom, então acho que está mesmo na hora. Faço-me a responder lá o teste. E aí E aí E aí E aí